Na madrugada de domingo, por volta das 3 horas da manhã, a polícia militar recebeu um chamado via Copom, onde o tio de uma mulher estava solicitando a presença dos policiais, pois o marido da jovem estava agredindo a mesma com socos e pontapés. O fato estava ocorrendo na rua Higienópolis, no Lar Paraná. A polícia militar rapidamente se deslocou para o local. Chegando na casa da vítima, ela foi encontrada caída no chão e desmaiada, porém sem ferimentos aparentes. Chegando no local aqui, já nos deparamos com a mulher caída no chão, alguns danos na residência. Segundo o morador que mora ao lado aqui, disse que eles entraram em luta corporal. O rapaz agrediu a esposa, a Másia, com alguns socos. No momento em que ele veio para socorrer, o agressor invadiu. O tio da vítima conta que o agressor nunca havia dado problemas, como este. Porém, na noite da agressão, o casal havia acabado de chegar de uma festa e provavelmente estariam embriagados. Na casa, uma discussão se iniciou e culminou com o Amásio batendo na jovem de aproximadamente 30 anos. O corpo de bombeiros foi acionado pela polícia militar para realizar os primeiros atendimentos. Rapidamente, os bombeiros chegaram ao local e realizaram os atendimentos necessários à vítima. A vítima foi encaminhada pelo corpo de bombeiros ao hospital pronto-socorro de Campo Mourão, para passar por exames mais detalhados. Porém, aparentemente, a vítima não tinha sofrido ferimentos graves, que explicassem ela estar desmaiada no local. A gente foi solicitado para atender uma situação de agressão. No caso, Maria da Penha, o marido acabou espancando a sua Amásio, a sua esposa. A gente chegou ao local, fez a imobilização da vítima e encaminhou ela a atendimento médico no hospital pronto-socorro. Ela estava inconsciente, mas a gente, a princípio, não localizou nenhuma lesão que justificasse ela estar daquela situação. Ali, provavelmente, ela deve ter ingerido algum medicamento, alguma bebida, algum outro produto, para ela ter ficado inconsciente daquela maneira. No momento que os policiais e os bombeiros chegaram à casa da vítima, o agressor já havia fugido do local para não ser preso em flagrante delito. Segundo os populares que estavam ali no local, a pessoa que espancou ela não se encontrava ali no local, até mesmo para fugir do flagrante e não ser preso pela polícia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL